É o Vitinho Ferrari e o Bruninho Eu rodo becos e viela, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, florinha de olho azul, e um em parcero o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho, mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um aé pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um aé pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar somente eu e você E o chaveiro pra você É o DJ E o dibate, babate, babate, babate e dá um esclama Robo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, leirinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barra aqui Mas dê a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um aeá pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um aeá pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos ficar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos ficar de amar somente eu e você Javeilo 20 É o DJ É o DJ Bate bate batate batate batidão estrela